Nessa madrugada, um cantor sertanejo, Samuel, o Dereck Lindenberg, o Samuel, depois de ter cantado com o seu companheiro Gustavo num barzinho, estava indo para casa de madrugada, bateu com a moto que conduzia e contra um posto, contra um posto, posto de cimento puro, um choque muito forte. O acidente fatal foi registrado a poucos metros de onde há um mês, exatamente há um mês, duas crianças morreram atropeladas ali por uma caminhonete. Antônio Carlos Silva, o nosso talentoso Antônio Carlos Silva, nos mostra o fato agora. Vamos ver, Antônio Carlos. O acidente foi na madrugada deste sábado, dia 1º. Lindenberg de Medeiros Malakias, o Samuel, da dupla Samuel e Gustavo, havia acabado de fazer um show em um bar sertanejo no bairro Jardim Europa, na capital. Ele pilotava uma moto Honda Bis aqui na avenida Dante Martins de Oliveira, antiga Avenida dos Trabalhadores, ao lado do condomínio residencial Alphaville. Foi quando Samuel bateu neste poste e teve morte instantânea. Sendo uma Honda Bis, condutora aí, Lindenberg de Medeiros Malakias, o condutor veio a óbito no próprio local, Samuel constatou o óbito aí. Ainda não sabe se ele dormiu no volante, passou mal e perdeu o controle do veículo, ou se a moto dele foi batida, foi atingida por outro veículo. O que chama a atenção são essas marcas aqui na calçada, a gente vê pelas imagens do Valdeir Moraes, que parece que a moto foi arrastada por um período até o poste, onde a gente vê as marcas de sangue de Samuel. O que pode esclarecer essa situação são as câmeras de vídeo aqui da região. Vale lembrar, essas câmeras de vídeo, há cerca de um mês, no dia 31 de dezembro, esclareceu um outro acidente com vítimas fatais. Bem ali na frente, a gente vê pelas imagens do Valdeir, e aí a gente tem as imagens da época, 31 de dezembro de 2019, quando três pessoas foram atropeladas por Wesley Patrick Villasboas de Souza, de 23 anos, que estava numa caminhonete. As três vítimas, a mãe, Cleide dos Santos, de 48 anos de idade, e os filhos, Bruno Kleber, Josail dos Santos, de 10, e Brenda Melissa Batista, de 4. As crianças morreram. A mãe foi socorrida. O motorista caminhonete, na época, foi preso, depois foi solto após pagamento de fiança. Isto chama atenção em apenas um mês, três pessoas mortas em dois acidentes de trânsito, aqui na Avenida Dante Martins de Oliveira, antiga Avenida dos Trabalhadores, ao lado do residencial Alphaville. Com apoio técnico de Miranda e imagens de Valdeir de Moraes, Antônio Carlos Silva, para o Cadeia Neles. A Moraes, Antônio Carlos Silva, para o Cadeia Neles.